E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 176 do IDEM de 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas hora é escassa, com preços elevados, hora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de X igual a 8 mais 5 cosseno de πX menos π sobre 6, onde X representa o mês do ano, sendo X igual a 1 associado ao mês de janeiro, X igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até X igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o mês de produção máxima. Qual que é a condição para a gente ter um mês de produção máxima? Quando a gente tem um mês de produção máxima, o que acontece? O preço é o mais baixo, os preços são mais baixos. Então como eu tenho aqui uma função de preço, aqui está pegadinha, gurizada, muito importante ficar atento. Isso aqui é função de preço, ele fala aqui, não é de produção. Isso aqui é o valor de preço. A gente vai ter que encontrar o menor valor possível para essa função de preço. O que acontece? Você liga na dica, a gente tem claramente aí um exercício de função trigonométrica. Para a gente ter o valor máximo de produção, a gente vai ter que ter um preço mínimo, certo? O nosso preço mínimo, quando ele vai acontecer? Quando eu tiver 8 menos 5, certo? Por que eu sei? O que eu sei? Eu sei que o cosseno varia entre 1 e menos 1. Então o meu preço mínimo vai ser 8 menos 5, vai ser 3. Então o que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que descobrir quando o cosseno de πx menos π sobre 6, quando isso aqui vai ser igual a menos 1. Quando a gente tiver o cosseno igual a menos 1, o que acontece? A gente vai ter o preço mínimo. Aqui está a grande sacada. Qual ângulo me dá um cosseno negativo? Lembra do círculo trigonométrico. O ângulo que me dá o cosseno menos 1 é justamente o 180, que é esse ponto aqui. Só que eu não vou utilizar 180. Por quê? Porque eu tenho aqui π. Então eu sei que 180, o que eu sei? Eu sei que 180 é igual a π, que é meia volta. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso daqui a π, que vai justamente me dar o valor de x. Então eu vou ter que π tem que ser igual a πx menos π sobre 6. O que acontece? Como eu tenho π aqui, eu tenho π aqui, eu tenho π aqui, eu posso cortar. Porque basicamente o que eu faria? Eu colocaria esse π em evidência e passaria ele dividindo. Então a gente pode fazer isso. Então o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Esse π simplificado fica 1 igual a x menos 1 sobre 6. O 6 passa multiplicando. Eu vou ter 6 igual a x menos 1. Portanto o que eu vou ter? Eu vou ter 7, que é o 1 que estava aqui e passou para o outro lado somando. 6 mais 1, 7. Isso aqui é igual a x. Portanto o mês vai ser o mês 7. Qual que é o mês 7? Gente, o mês 7 é o mês de julho. Então no caso, a alternativa D. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários. E com certeza as três esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho